Um estudo realizado em mais de 50 universidades de 20 países busca entender a relação entre os hábitos de vida e a saúde mental de estudantes do ensino superior. A repórter Tayara Silva está com o coordenador da pesquisa na Universidade Federal de Sergipe e traz mais informações. Muito boa noite, Tayara. Boa noite, Asival. Muito boa noite a todos. Olha, o intuito dessa pesquisa justamente é fazer um acompanhamento desses estudantes da Universidade Federal de Sergipe ao longo de quatro anos. Está na fase inicial ainda. O intuito justamente é puxar esses calouros e saber essa jornada, porque a gente bem sabe, mudando de ambientação, muitas vezes saindo da casa dos pais, tendo uma outra realidade. Então, esse acompanhamento aí é primordial por quatro anos. Eu converso agora com um desses pesquisadores, que é o Danilo Rodrigues da Silva, que é professor de educação física lá da UFS e que coordena aí esse projeto. Projeto esse que não é só aqui no estado de Sergipe, né? A gente estava conversando aqui em off, como a gente costuma dizer, que é em outros países também, né? E esse intuito de fazer esse estudo, essa pesquisa, essa análise ao longo desses quatro anos justamente visa para saber essa saúde mental, né? É isso mesmo. A gente tem um acompanhamento em algumas universidades do Brasil e do mundo e a nossa preocupação é justamente identificar comportamentos de saúde que estão mais relacionados à incidência de problemas de saúde mental. Então, como esses estudantes chegam à universidade e como eles mudam seus comportamentos e como essas mudanças de comportamento estão relacionadas a alguns problemas de saúde mental. E aí, como a gente também estava conversando aqui, eles muitas vezes saem da casa dos pais, têm outras rotinas, né? Rotinas de estudo. E muitas vezes até está ligado à alimentação também, ou à atividade física. Então, assim, esse estudo tem lá na frente esse resultado. Ele vai saber o ponto crucial onde foi afetado. Olha, teve mais probabilidade aqui na alimentação. Não, o jovem de 17, né? Que quando está se entrando na universidade. Não, de 20 e tantos. Então, assim, vai ter uma resposta mais concreta com isso, né? É isso mesmo. Uma das questões que nós temos é porque a gente já tem estudos que mostram que hábitos de atividade física, hábitos de alimentação, consumo de drogas lícidas e lícidas, eles estão relacionados à saúde mental. A grande novidade desse nosso trabalho é que a gente vai tentar ter uma abordagem completa dos comportamentos. Então, os jovens, quando eles entram na universidade, eles não mudam só um comportamento. Normalmente, esses comportamentos estão associados. Então, eles mudam os hábitos de atividade física, hábitos de sono, alguns comportamentos associados ao estresse. E, em combinação, a mudança desses hábitos é o que a gente desconhece ainda. Então, a ideia é que ao final desse processo, ao final desse projeto, a gente possa identificar quais são aqueles comportamentos mais associados e quais aqueles que, combinados, potencializam os riscos à saúde mental. No sentido de tentar propor também projetos, intervenções que venham a melhorar a saúde mental dos estudantes. Como ainda está na fase inicial, como é que está fazendo esse mapeamento desses estudantes? As aulas começaram recente, né? Isso. O que nós fazemos? Nós vamos até as salas de aula, de todos os cursos que estão começando, sempre os calouros que estão começando na universidade. Nós fazemos o convite para uma pesquisa online. E, nessa pesquisa, a gente já faz um mapeio de alguns desses hábitos e como está a condição inicial em termos de saúde mental. Depois, esses estudantes são convidados a comparecerem no Departamento de Educação Física, onde nós fazemos algumas análises de material biológico, testes físicos. E todos esses passos vão se repetir ao longo dos quatro anos de graduação. Então, a gente espera que toda essa logística nos favoreça também a identificar ações que possam prevenir problemas de saúde mental. Muito bacana essa iniciativa. Parabéns. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que são 400 pessoas, sendo 300 de graduação e 100 para mestrado e doutorado.